É fantástico, é o bagulho, e não deu de frio e só E se é de cão, vire de citar, de manhã do fogo É só o fantástico, é louva e é só o fantástico, é bom É só o fantástico, que é só o fantástico, é free canar, de manhã do fogo É só o fantástico, é bom, é bom, é só o fantástico, é bom Boa noite.